Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua! Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Alanios Briggs! Exatamente, meus amigos! Estamos aqui pra poder falar do novo trailer de Mortal Kombat 11 que foi exibido aí no State of Play, que foi esse evento que aconteceu nesta segunda-feira aí do Playstation, que trouxe diversas novidades, meus amigos! Inclusive, a confirmação do nosso querido Jackson Briggs aí no jogo, cara! Muito insano isso! E muitos outros detalhes que a gente vai comentar daqui a pouquinho com vocês, mas antes, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Novas regras do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanios, aproveitando que você está abrindo o seu espacate, agora eu te passo a palavra pra você começar aí dizendo o que você achou e quais os detalhes que você pegou nesse trailer, meu amigo! Bom, antes de mais nada... E aí, galera? Tudo bom? Não cumprimentei vocês antes! Sem educação! Faz parte! É a empolgação, cara! Bom, então vamos começar comentando aí a respeito do grande major Jackson Briggs, cara! Que chegou aí de maneira impressionante! Design novo aí, cabelinho cortadinho de exército ali, estilo Mortal Kombat 2! Sim, a gente teve um vislumbre apenas ali de gameplay do Jax, né? Em alguns momentos, quando mostrou os dois Jax, porque a gente vai ter um do passado e um do futuro! E um detalhe muito interessante, cara, falando sobre o personagem aí, que a gente vê duas versões do Jax diferentes! Em uma, os braços dele de metal são aqueles que a gente tá acostumado lá do Mortal Kombat 3! E o outro Jax que é mostrado, o Jax do futuro! Eu vi muitas pessoas, inclusive, comentando aí na internet que ele tava com uma roupa similar à da Crônica! Pra mim, pro Alanius, cara, isso ali não tem muito a ver com a Crônica não! É simplesmente uma roupa um pouco mais futurista que ele tá utilizando ali mesmo! E no trecho final do trailer, né, Alanius? Que ele tá reunido ali com o Raiden, com o Sub-Zero e com o Scorpion! A gente pode ver mais nitidamente os braços dele, que é bem diferente daqueles braços de metal! Parece bem mais futurista e bem mais avançado! Que até nas articulações, assim, ó! Você vê uns buracos, sabe? Onde ele movimenta o braço! Tem umas engrenagens, assim, parece! Dá pra ver bem ali os pedaços de metal, né? A mão com uma pele ali! Tá um negócio bem Android, né? Sim, exatamente! E a gente pode ver também em um momento lá o braço dele meio incandescente, né, cara? Meio que pegando fogo, parece que é aquecido! Até mesmo dentro do gameplay ali! Inclusive, quando mostra ele dando um Fatal Blow no Raiden ali, cara, eu achei bem foda! E isso ali deve ser uma das variações que ele deve utilizar! Que traz um golpe que faz com que os braços dele fiquem daquele jeito e dão uma habilidade especial, alguma coisa do tipo! E eu achei bem interessante! Eu tô bem curioso pra poder ver um breakdown dele, cara! A minha sugestão é que ou é uma variação onde você ativa um power-up e aí o braço dele fica incandescente! Ou ele se zena essa mecânica de conforme você vai utilizando, vai batendo, ele pode ficar incandescente durante um tempo! E ainda falando sobre o Jax, cara! Tem duas cenas ainda que eu achei bem loucas que foi o Jax do passado encarando o Jax do futuro, né? Ele fala com a Jax lá, pode deixar que o assunto aqui eu resolvo com eu mesmo! E os dois se encarando lá, eu falei, rapaz, vai ser uma treta muito louca esses dois! Esses dois parrudão se enfrentando, vai ser muito doido, cara! E uma outra cena, Lannius, que também é muito interessante e nos chamou bastante atenção, é quando mostra o Jax do passado, né? Enfrentando aqueles monges do cenário que a gente já comentou lá, que a gente achava que suas almas tinham sido roubadas, eles estão zombificados, cara, enfrentando o Jax ali indo pra cima dele! Eu achei bem interessante aquela cena! É um indício de que, na verdade, eles não estão mortos! E aí a gente pode tentar extrapolar na ideia do que pode ter acontecido ali e eu não vou extrapolar agora! A gente já falou bastante teoria a respeito! Eu tô mais inclinado ainda pro roubo de almas, porque você vê que eles estão deteriorados ali, entendeu? Eles não são pessoas normais enfrentando o Jax ali, entendeu? Eles já estão bem diferentes, assim, a pele... Aconteceu alguma coisa com eles e eles voltaram daquela maneira! Tem aquela cena no trailer anterior, né? No trailer da história, que mostra eles com aquele monte de alma verde em volta ali, alguns enforcados e tal, então provavelmente deve ter alguma coisa a ver! Comentando agora outros aspectos aí do trailer, meu querido Alanius, apareceu também, meus amigos, a nossa querida Kitana, cara, com seu design lá, sem ser espectro, a Kitana lá dos Mortal Kombat antigos, que tá com um design bem bacana, hein, cara? Tá sim, ela tá com uma carinha de asiática ali, parece que dessa vez eles capricharam no modelo, no rosto dela ali, deram bastante atenção pra Kitana, ela sempre foi retratada na história de Mortal Kombat como uma princesa extremamente bonita, e de repente chega um momento em que os caras preferem mais a Melina do que a Kitana, isso daí tá meio errado, né? Então eu acho que eles resolveram dar uma consertada nisso daí, que tipo, não, a bonita da história não é a Melina, é a Kitana, então vamos dar uma acertada nisso aqui. Agora passando pros dois protagonistas desse negócio aí, né, meu querido Alanius, que é o Liu Kang e o Kung Lao, que aparecem bastante nesse trailer, inclusive, e começando a falar aqui, cara, eu achei muito louco, quando eles estão caminhando e conversando, e o Kung Lao vira pro Liu Kang e fala, nossa, futuro Liu Kang, é insano, tipo, eu achei que ele ia falar alguma coisa totalmente, assim, sábia, entendeu? Tipo, alguma coisa que eles estão destinados a isso, e ele fala, não, é uma loucura esse negócio, cara! Eu imagino o susto dele nesse encontro de gerações, né? Tem aquela cena onde eles estão andando, e eles encontram com as versões espectro deles ali, o pau-come, é muito interessante a forma como eles estão trabalhando com o Kung Lao e o Liu Kang, eu gostei bastante do design deles, já tô falando isso há um tempo já, tem aquele outro momento onde eles encontram com o Geras, e aí o Kung Lao também pega o chapéu, ataca lá, corta a cabeça do Geras, dá aquele sorrisinho pro Liu Kang, isso não foi fácil, tá ligado? E aí o Geras começa a reviver, sensacional, e no primeiro trailer, né, a gente fez aquele comentário de que eles encontraram aquele cinturão cheio de tubo de ensaio azul ali, e aí nessa cena a gente vê que esse cinturão tava com o Geras, né? E aí eles encontram com ele ali e tal, e provavelmente aquela outra cena onde eles estão andando com o cinturão na mão ali, devem ser alguma coisa depois disso daí, inclusive. Eles devem ter matado o Geras ali uma vez, o Kung Lao cortando a cabeça dele com o chapéu, aí eles devem ter enfrentado o Geras novamente, matado de novo, aí eles pegaram o cinturão, o Geras foi e reviveu, aí é aquela parte onde ele congela os dois no trailer da história que a gente viu anteriormente. Uma outra coisa bem legal nesse trailer que foi mostrado também, né, cara, foi o Liu Kang invocando o dragão dele, que a gente ficou na dúvida se era de fato um Fatality ou se era um Fatal Blow, cara. O pessoal na internet também tava meio em dúvida. Particularmente, eu tô achando meio estranho isso ser um Fatal Blow, porque o dragão simplesmente come o cabal ali, cara. Eu vou falar pra você que tem tanto Fatal Blow aí que é mais letal do que alguns Fatalities, tá ligado? Sim. A gente percebe que o ângulo das câmeras do Fatality, eles são mais próximos e esse daí tá um pouco mais distante. Talvez seja por conta da questão do Liu Kang fazer aquela invocação, então você precisa de uma câmera pegando um plano maior ali pra poder mostrar tudo acontecendo e ficar mais bonito, mas, sinceramente, independente de qual for, eu achei que tá muito da hora aquele dragão, mano. Tá muito doido, cara. E eu preferi ele invocar do que se transformar. Eu achei muito mais foda desse jeito. Eu gostava dele se transformar, mas ele invocar também eu achei que ficou da hora. Uma outra coisa que a gente viu também, né, cara, é o Kung Lao fazendo Fatality no espectro dele, que eu achei muito foda, e aquele Fatality ali deve ser do jogo mesmo, e ficou muito insano, cara. Ele partindo o cara no meio ali, depois soltando o chapéu com a cabeça do cara caindo e partindo a cabeça, nossa, é muito louco, cara. Eu achei que esse Fatality, ele coube bem no Kung Lao. O lance dele desaparecer e aparecer e tal, eles utilizaram as habilidades dele, igual eles tão fazendo com os outros, né? Uma outra cena bem legal também que a gente vê é a Cassie, né, cara, ela botando pra poder quebrar lá, ela dá uma voadora dupla em dois inimigos e depois corta pra uma cena onde ela tá em um cenário aberto com a Jackie correndo, né, e atirando na galera lá no Netherrealm, né, aqueles demônios que tão lá. Aí depois a câmera, ela começa a rodar e pula já pra uma outra cena. Só que acontece muito rápido, a gente vê que elas estão ali, na verdade, ajudando o Dark Raiden, justamente naquela cena onde ele vai pro meio da galera, aparentemente ali, faz aquelas espadas de choque dele e começa a acertar o pessoal. O que vira muito rápido, se vocês pausarem no momento exato, vocês veem o Raiden ali. Eu achei bem interessante a forma como eles tão trabalhando, a Cassie e a Jackie. A Cassie, ela tá muito badass, assim, né, metendo pipoco na cara dos malucos, não quer nem saber o que tá acontecendo. Não, eu achei muito insana essa Cassie que eles tão fazendo, entendeu, agora. Tá dando aquela sensação de, assim, substituição da Sônia. A gente sabe que não vai ser isso, porque eles não vão retirar a Sônia de maneira alguma, os fãs iriam chiar bastante, mas passou essa sensação pra mim. Eu fiquei com essa sensação de tá passando bastão também. O que eu achei mais legal foi que eles estão trazendo a Cassie de uma forma muito mais apelativa pros fãs do que eles fizeram no Mortal Kombat X ali, que no Mortal Kombat X ela parecia, sei lá, uma revoltadinha que não sabia o que tava fazendo. E, falando em Raiden, né, o nosso amiguinho Raiden ali tomando a voadorinha do Liu Kang. Cara, eu achei muito insana essa cena. O Liu Kang chegando brabo, o Liu Kang espectro ali, né, com fogo na mão com tudo, com os olhos pegando fogo também, e descendo a voadora na barriga do Raiden naquela cena que ficou espetacular. E o mais curioso é que a gente vê o Jax do futuro, o Scorpion aparentemente do passado ali e o Sub-Zero do futuro, cara. Todo mundo junto com o Raiden ali. É, e mais curioso ainda é outro Raiden que aparece no último frame atrás do Liu Kang. Exatamente. Eu acho que esse é um detalhe aí, cara, que pouca gente pegou porque é muito rápido. E a gente foi vendo aqui frame é frame, né, as cenas, e no momento em que ele acerta a voadora e depois mostra o Liu Kang de frente, assim, bem de pertinho, com a câmera de cima pra baixo, né, ela começa a descer um pouquinho. Antes dela começar a descer, a gente pode ver um Raiden na parte lá de cima. Vocês estão vendo aí na imagem que a gente tá colocando na tela pra vocês, que não é o mesmo Raiden, cara, que ele acabou de dar a bicuda na barriga. E isso nos levou a duas teorias, né, Alanis? A primeira delas, meio óbvia, de que Shang T'Chugo tá na parada. Você, né, Alanis, tá ali? Pois é. Fui descoberto. A segunda teoria, menos óbvia aí, é de que, em algum momento, Dark Raiden possa ter abandonado o amuleto do Shinok ali e ter voltado ao normal, né? E aí você tem dois Raidens com um relâmpagozinho azul, né? É, eu acredito mais na primeira teoria. Eu fico muito mais inclinado a ela porque seria muito foda o Shang Tsung tá ali como Raiden, cara. Ele ali manipulando igual aconteceu no Shaolin Monks que a gente viu. Então seria uma baita referência aí Mortal Kombat do Shaolin Monks ter o Shang Tsung ali como Raiden manipulando, mexendo os pauzinhos ali pra fins que a gente não sabe qual é, mas são de interesse dele, né? E pra fechar, né, cara, a gente tem a cena da introdução aqui que eu achei muito foda e a gente tá trazendo ela aqui pra poder comentar porque foi um detalhe muito engraçado, né, cara? A gente vê o Johnny Cage ali dando um soco no saco do Kano que é muito bom e é muito foda que quando ele levanta, cara, ele manda aquela piadinha volta pros anos 90 que foi justamente a época do Mortal Kombat 3 e daquele Kano e tudo mais, entendeu? Muito doido. Eu achei muito insana essa referência. Dá uma ideia também de qual é a linha do tempo que os caras estão vindo, né? Eles poderiam ter pego esse reboot ali do que teve no Mortal 9 e ter criado uma outra linha do tempo fictícia seguindo essa ideia, né? Então, Mortal Kombat 10 e tal, aí tem uma dobra e eles passaram mais dentro daquela ideia, né? Do Mortal Kombat 10 lá em algum momento. Só que aí a hora que ele fala volta pros anos 90 então você já começa a ter uma noção de onde que realmente os caras estão tirando esses personagens do passado, né? Que eles são personagens do passado mesmo ali da década de 90 e tal são personagens do nosso passado e isso é muito legal. Esse trailer ele trouxe muita informação pra gente confirmou mais alguns personagens que a gente tava esperando também principalmente o Jax e a gente mal pode esperar, né, cara? Poder conferir mais aí do Mortal Kombat essa semana tem beta a gente vai fazer live aqui pra vocês e agora a gente passa a palavra pra você querido espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que você achou desse trailer, cara? De todos esses detalhes que a gente trouxe aqui pra vocês vocês haviam reparado nesse segundo raider que a gente comentou que apareceu no final desse trailer? O que vocês têm a dizer de tudo isso que foi mostrado? Comenta aqui embaixo a gente vai adorar conversar com você sobre isso e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou do seu 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês até mais e vamos